Comandante Geraldo, qual é a relevância do 4G chegar até a base da Antártida? Olha, a relevância são várias, principalmente a segurança das pessoas. O 4G ajuda os pesquisadores que estão aqui. E o contato, como as suas bases no Brasil, universitários, laboratórios, institutos medidos, possíveis ter dúvidas para os seus membros, eles enviaram dados aqui, por exemplo, que eles têm equipamentos que são sensores e esses dados são transmitidos para o Brasil. Eles não precisam dar o pesquisador na Antártida. E sem o serviço da OE aqui, agora melhorado o 4G, existia uma limitação nessas transmissões de dados. E agora não terá mais. Uma outra coisa fundamental é a gente divulgar o programa Antártida. Nós acabamos de fazer um vídeo de conferência com o Presidente da República, três ministros de Estado aqui, outros três do lado de lá, em Brasília, e isso é a divulgação. Porque sem a divulgação, você jamais saberia que não teria alguém aqui na tasca. E só para manter essa brincadeira aqui, existe recurso, principalmente dos pesquisadores. Então, o 4G, ele trabalha silenciosamente, mas é uma segurança para todo mundo. Segurança para nós, militares, para os pesquisadores, para as notícias da cidade, para receberem as informações sem... ...framental. Para a gente, nós somos muito felizes de contar com isso. Eu tive a experiência de, na época do rádio, que nós deixamos um telefone aqui na Estadual, que gravou por um lado que você não sabia nada do que acontecia no Brasil, mas hoje em dia não. Hoje nós temos internet, televisão, temos transmissão de dados com bastante rapidez, então isso aí é muito bom para toda a comunidade antártida brasileira. E, Roberto, Roberto Boar, para a Oi, o que significa ser a fornecedora de infraestrutura para essa base da Antártida? Olha, para nós, o nosso presidente já disse e afirmou isso em diversas ocasiões, é um profundo orgulho que a nossa empresa trabalhe a dar suporte à marinha e aos pesquisadores nesse projeto maravilhoso que é o Pronto. Os nossos técnicos estão aqui desde o mês de janeiro deste ano até hoje, o que permitiu que nós fizéssemos essa videoconferência fantástica, ligando o Palácio do Planalto, o Houston, nos Estados Unidos, com o ministro da Ciência e da Tecnologia e com o presidente da República. E, para nós, isso é fundamental, poder dar esse apoio para a marinha e para os pesquisadores. E quantas pessoas da Oi trabalharam para montar essa infraestrutura? Cinco pessoas da Oi, mas, naturalmente, que esses técnicos da Oi que trabalharam, eu posso te apresentar mais 12 horas por dia, que tiveram o apoio fundamental dos técnicos da marinha. Devemos agradecer com a PINCO aqui, porque realmente foi um suporte fundamental. Comandante Geraldo, Roberto Boar, muito obrigada por essa videochamada. Eu acredito, comandante, que para vocês que fiquem aí, a possibilidade de fazer videochamadas como essa que nós estamos fazendo, vocês com as suas famílias, deve trazer um conforto para quem fica aí trabalhando sem tamanho. É uma recompensa, além de estar fazendo trabalho de pesquisa aí na base. Com certeza, com certeza. Isso nos ajuda a tranquilidade de continuar trabalhando aqui. E a gente, na cidade, é muito característica, todos os dias, eu chego no domingo, porque aqui, todos os dias, são feiras. Sábado, feira, domingo, feira. Aqui, ou domingo, acontece quando o tempo está ruim. Então, é hora de ficar dentro da rua, ao invés de a gente trabalhar com a PINCO, a gente trabalha internamente na estação. Mas, esse apoio da família, a família está tranquila, lá e lá, e poder conversar, é fundamental para que a pessoa fique aqui e depois passe aqui um tempo. Muito obrigada pela entrevista. Bom trabalho para vocês aí. Até logo, obrigado. Até logo, obrigado.